Esta é a Sofia, o novo interface do Mel. A televisão está cada vez mais humana. Vamos agora começar a explorar o menu do Mel. Ao primir o botão Menu do comando Mel, consegue agora visualizar todas as áreas disponíveis no menu principal. Em TV, encontra os programas mais vistos na sua Melbox nu agora na TV. Faça OK em TV para aceder à programação dos canais até 7 dias. Em Gravações, pode continuar a ver programas que deixou a meio a partir do menu principal. Prima OK em Gravações para ter acesso à nova área de gravações. A TV do Mel sabe o que mais gosta. Por isso, na nova área, para si, encontra destaques e sugestões do Mel, os últimos canais a que acedeu nas gravações e os programas que deixou a meio. Em Automáticas, pode agora selecionar os programas por temáticas, como por exemplo, filmes, séries, entretenimento, lifestyle ou documentários. Ao selecionar Filmes, pode ver os conteúdos organizados por géneros. Escolha Comédia. Navegue para a direita até Ver tudo e pode na opção Filtrar, à direita, escolher por exemplo Romance. Fica automaticamente com a lista de filmes de comédias românticas. Voltando ao menu principal das gravações, selecione agora a temática Séries e depois Todas as séries. Navegue para a direita até Ver tudo, continue a navegar para a direita até Mostrar e selecione os géneros de séries que pretende ver, como por exemplo Drama e Comédia. Ficam automaticamente disponíveis todas as séries dos dois géneros, Drama e Comédia. Ainda nas gravações automáticas, pode pesquisar os seus conteúdos favoritos por canal. Para isso, aceda a Todos os canais e selecione um canal para ver os programas. Pode ainda dentro de cada canal, filtrar os conteúdos por dia ou escolher Todos os programas para os visualizar por ordem alfabética. Basta navegar para a direita e selecionar a sua preferência. Em Gravações manuais, aceda a Todos os programas que gravou ou às gravações agendadas. Voltando ao menu principal, em Videoclube encontram um catálogo com milhares de filmes, desde os mais recentes aos grandes êxitos do cinema. Nas Apps, explore todas as aplicações do Mel e aceda às mais usadas na sua Melbox. Na área Cliente, pode subscrever canais e serviços Premium e ter acesso a todas as informações sobre o seu serviço Mel, como dados de faturação, password de Wi-Fi e vídeos sobre o serviço. Aqui, encontra todas as definições e informações sobre a sua Melbox. Pode também pesquisar programas, filmes ou atores e adicionar aos favoritos os conteúdos que mais goste. Mel. Humaniza-te.